Ok, muito bom dia, vamos então iniciar, já fizemos aqui este compasso de espera para se juntarem mais participantes que já estavam inscritos, mas arrancamos já para este webinar. Muito obrigado por estarem presentes e por estarem interessados aqui nessas informações, nós tentamos sempre, todos os anos, dar informações sobre os desenvolvimentos mais relevantes na infraestrutura Open Air para os gestores de repositórios, quer seja relativamente a serviços, quer seja relativamente às diretrizes de interoperabilidade, hoje vamos fazer um pouco um dois em um, vamos nos focar para os serviços, mas também para as diretrizes, há muitas coisas novas a acontecer na infraestrutura Open Air que são relevantes para os gestores de repositórios, portanto que são relevantes no domínio dos conteúdos que agregamos na infraestrutura e por isso queremos desde já dar informação a todos os gestores de repositórios portugueses que são muitas vezes alvo de piloto no âmbito da infraestrutura Open Air e portanto é bom sempre que tenham também informação privilegiada no âmbito do trabalho que se faz no desenvolvimento do Open Air. Nós aqui vamos trabalhar essencialmente, há quatro aspectos agrupados em dois grupos de questões, a primeira é contar-vos um bocadinho quais são as novidades na infraestrutura e as novidades também de alguns serviços que estão, que não são visíveis ao utilizador final, serviço de back-end, para que vocês compreendam para onde é que esta infraestrutura está a crescer agora que falamos da European Open Science Cloud e que o Open Air terá um papel relevante na construção desta europeia no Open Science Cloud e por essa via todos nós contribuímos com conteúdos para o Open Air. E um segundo grupo relativamente já aos serviços que alguns de vocês já conhecem relativamente ao dashboard, aos repositórios, os diferentes serviços e funcionalidades que temos no dashboard e também apresentar como é que, e deixar explícito como é que o vosso repositório está lá nos diferentes serviços do Open Air e a informação pública que está no Open Air no serviço Explore, como é que o vosso repositório está lá. Basicamente são estes dois grupos de questões e gostava de chamar a atenção para esta primeira parte das novidades para que vocês compreendam para onde é que nós estamos a caminhar. O Open Air tem uma infraestrutura que oferece vários serviços a partir do facto de agregar conteúdo dos repositórios e de outros tipos de provedores de informação científica e de dados de informação e de dados científicos e oferece um conjunto de serviços de valor acrescentado. Há hoje um portfólio grande de serviços e de funcionalidades, alguns deles visíveis ao utilizador final, outros que correm nos bastidores, que correm no back-end para permitir que algumas coisas depois funcionem. Os serviços de inferência e test mining ou o serviço de broker que estão por detrás depois de outros serviços que são visíveis aos utilizadores e particularmente aos gestores de repositórios, como quando vocês têm enriquecimentos no dashboard do Provide para enriquecer os metadados dos vossos repositórios, isso vem de serviços que correm no back-end. Portanto, e há outros serviços que estão ao público, disponíveis e que são visíveis e que todos vocês podem usar. E que é preciso compreendermos então o que é que está a passar nesta infraestrutura e o que é que nós estamos aqui a desenvolver em termos de novidades. O que há mais relevante é que houve mudanças recentes, em outubro do ano passado, que na prática estão a ter agora impacto ao longo de 2019, que têm a ver com a política de aquisição de conteúdo. e que eu vou tentar deixar bastante explícita. Houve mudanças significativas nesta política, que antes se focava apenas num determinado conjunto da informação que nós temos disponível nos nossos repositórios, basicamente a informação open, o que está em acesso aberto, e a informação que tem informação de financiamento, ok? Os registros que têm informação de financiamento. Vamos agora deixar explícito o que é que mudou aqui nesta expansão e também relativamente às diretrizes que estão a ser agora implementadas para repositórios de literatura, de publicações científicas e académicas. Há uma nova política então, que está disponível no website do Open Air. Portanto, podem aqui no site do Open Air, aqui em serviços, policies, vocês têm as diferentes políticas que estão em uso no Open Air e uma delas é a Content Acquisition Policy, onde vocês podem ler com mais detalhe e clarificar estas informações, qual é o racional que está por trás desta política, o que é que nós temos em termos de política de agregação, etc. Vocês podem clarificar toda esta informação neste sítio, mas eu vou tentar aqui deixar explícito algumas informações. O mais importante aqui é que o Open Air esteve em expansão ao longo destes anos, começou com publicações, abrimos as dados, mas há outros resultados de investigação, há outros produtos que resultam do processo de investigação que necessitam também, num ecossistema de ciência aberta, de estar agregados e de estar ligados. E portanto nós a falamos agora de publicações, de datasets, de software e de outro tipo de produtos de investigação, como protocolos, workflows, métodos, que num ecossistema de ciência aberta, precisam de estar presentes numa infraestrutura, não necessariamente abertos, mas necessariamente ligados, necessariamente fair, se podemos dizer, para ser possível então acedermos, interoperarmos com essa informação e podermos explorar o potencial de reutilização. E é por isso que nós mudamos, que expandimos esta política de conteúdos, que é para ter mais tipos de conteúdos. Desde logo esta é a primeira referência. Depois, com termos mais conteúdos, estamos, como é dito aqui neste slide do lado direito, permitimos e promovemos o potencial de reproducibilidade que tem neste contexto de ciência aberta. E por outro lado também, como estamos em serviços, a dinamizar serviços que apoiam a monitorização, também melhoramos os serviços de monitorização para financiadores, para gestores de projetos, para instituições, etc. Mas também, na expansão desta política, há coisas importantes que têm a ver com aumentar a qualidade dos metadados e a qualidade do serviço que nós prestamos no âmbito desta infraestrutura, promovendo o uso de vocabulários controlados e promovendo o uso de identificadores persistentes para diferentes entidades de informação, não só para as publicações com DOIs e outro tipo de identificadores, não só para autores, mas também para financiadores, para instituições, etc. São importantíssimos quando nós construímos um espaço de informação como a PONER e quando nós queremos ligar a diferente tipo de informação. E depois também, nesta política, o que nós queremos dinamizar na relação que estabelecemos com os gestores de repositórios, com os diferentes fornecedores de dados e informação, é o estabelecimento de termos de uso com os fornecedores. Portanto, esta informação está explícita na política. Nós queremos também, por via do Dashboard Provide, promover precisamente a assinatura destes termos de uso por parte de quem nos fornece os dados, para ser sempre mais explícita e transparente a relação do Open Air com quem fornece dados, para que seja explícito que nós não agregamos só metadados, que também queremos agregar full text, para que possamos fazer serviços em cima do facto de agregarmos full text e em cima do facto de podermos fazer testem data mining. Não fazemos links a partir da nossa infraestrutura aos PDFs e ao full text que temos na nossa infraestrutura, fazemos sempre ao fornecedor de dados original, portanto ao repositório, mas queremos ter estes dados para desenvolver estes serviços de enriquecimento e de melhoria da qualidade de informação que nós temos. Portanto, estes são os objetivos por trás desta expansão, desta política. Então, para ser mais concreto, o que é mais relevante para vocês aqui, é que nós agora queremos no Open Air não só agregar o que já temos da maior parte dos repositórios portugueses, que são as publicações em acesso aberto e as publicações que têm, mesmo fechadas ou restritas ou embargadas, links a projetos, que são resultados de projetos que estão devidamente identificados, mas queremos ter todo o conteúdo dos repositórios, queremos ter todo o conteúdo que vocês considerarem relevante para o Open Air que seja científico e académico, que esteja em acesso aberto, em acesso fechado, restrito ou embargado. Queremos ter esse conteúdo todo para agregar no Open Air, porque o Open Air presta serviços aos financiadores que têm políticas de acesso aberto, desde logo a Comissão Europeia, no âmbito, no passado do 7º Programa Quadro e Guarda do H2020, mas também serviços a instituições e serviços a comunidades de investigadores. E para que esses serviços façam sentido, não chega só a ter informação em acesso aberto ou informação explicitamente que resulte de projetos. Nós precisamos ter toda a outra informação que muitas vezes não está explicitamente com a informação de projetos, mas que é absolutamente essencial para os projetos, software, research data, outro tipo de informação que, não sendo só daquele projeto e nem estando explicitamente identificada como sendo daquele projeto, está ligada aos resultados que nós temos no Open Air, seja em publicações, seja em datasets. E queremos, por essa via, fazer essas ligações todas e ter o máximo possível de identificadores persistentes para conseguirmos resolver estes links e estabelecer estes links. Portanto, sempre que possível nós temos estes links entre os diferentes tipos de conteúdos e a partir de diferentes tipos de acesso que estes conteúdos têm, não necessariamente só Open. A ciência aberta faz principalmente de conteúdos completamente Open, mas faz também de conteúdos que necessariamente têm que ser Fair, mas que não têm necessariamente que ser Abertos. Portanto, têm que interoperar, nós temos que chegar aos metadados, nós temos que ter alguma forma de chegar a dados que estão partilhados, mas não necessariamente Open. E, portanto, isto aqui são conceitos mais, talvez mais complexos, que poderão ter maior explicação, mas é assim que se faz uma ciência aberta e Fair, e, portanto, nós precisamos ter estes conteúdos todos dentro do Open Air ligados. Para ser explícito, os repositórios científicos de Portugal ligam ao Open Air publicações, dados científicos, toda a outra informação, e o que nós temos dos repositórios, eu fui pegar aqui um slide antigo que eu usava para dizer que conteúdo é que nós criamos nos repositórios, para deixar explícito que agora não é assim. Portanto, antigamente o que nós queríamos, e o que nós temos presentemente, é que de toda esta mancha cinzenta que temos nesta bola aqui da Institution Repository, dos repositórios, nós o que pretendíamos eram estas três bolas coloridas, o conteúdo de excesso aberto, a laranja, o conteúdo aberto ou fechado ou embargado com a informação do financiador, e conteúdo da Comissão Europeia, e conteúdo aberto ou fechado com a informação do financiador nacional. Como vocês sabem, nós temos a informação, muita informação ligada à Comissão Europeia, ao H2020, e também à FCT, para o caso de Portugal. Agora, o que nós queremos é que não queremos só estas bolas coloridas, queremos também esta bola cinzenta, queremos todo o conteúdo. E o que eu queria deixar explícito é que o que nós vamos trabalhar, o que nós queremos trabalhar nos próximos meses, e gostava-me que os repositórios portugueses fossem dos primeiros a fazer, a desenvolver isto, e a deixar expressa esta política, que nós queremos trabalhar de modo a que possamos agregar todo este conteúdo, e deixar de termos os filtros que temos neste momento, nós filtramos para um set específico, para uma coleção específica, todo este conteúdo open e conteúdo com informação de financiamento, mas queríamos passar a ter toda esta mancha cinzenta. Acho que foi explícito, usando esta bola aqui que eu usava no passado, é explícito agora o que é que a política diz e o que é que nós pretendemos ter, e depois, neste espaço cinzento, nós vamos agregar este conteúdo todo, nós depois queremos estabelecer links entre o conteúdo que está dentro nesta mancha cinzenta, com outros conteúdos que nós vimos, trazemos de fora, de repositórios de software, repositórios de dados, etc. E com outros diretórios que temos, de autores, de repositórios, de instituições, etc. Para fazer estes links e resolver isto. Pronto, basicamente é isto que nós queremos ter, se vocês tiverem perguntas, ponham sempre que nós vamos tentar responder, pelo menos a este primeiro bloco relacionado com a Content Acquisition Policy, as Guidelines e a infraestrutura, nós paramos e depois podemos responder a perguntas. Não sei se é já alguma pergunta, mas podemos daqui a pouco responder. Relativamente às Guidelines, as Guidelines estão ao serviço da implementação desta política, portanto, de facilitar a implementação desta política. E portanto, o que é que as Guidelines introduzem para permitir precisamente mais vocabulários controlados, mais identificadores persistentes? Pronto, quais é que são as novidades que eu gostava de dar a conhecer, que nós pretendemos implementar agora nos próximos tempos, aqui nos repositórios portugueses, a partir do Recap, quando depende do Recap, e sensibilizar todos os outros que implementem nos vossos repositórios. Que também, objetivamente, com o apoio do Open Air, mas também com o apoio do Recap, claro. Temos um profil de metadados que é mais abrangente e tal, e mais complexo do que era anteriormente, que basicamente era um esquema de metadados da Blincore. Agora nós introduzimos Blincore e DataSeat, e o meta-data esquema da DataSeat. Porquê? Porque nós queremos outro tipo de informação que não é possível obter facilmente, e de uma forma muito direta, a partir de Blincore, e por isso introduzimos DataSeat. E para tornar isto mais fácil, criámos então um perfil de aplicação, um Application Profile Open Air, para que seja possível ligar estes dois esquemas de metadados, porque nós vamos beber uns esquemas, uns campos de Blincore e outros campos de DataSeat. E eu já apresento uma figura do esquema. Depois nós passámos a ter um... Requeremos sempre um prefixo, que é um OAI Open Air, não é um OAI DC, como era no passado, um OAI DataSeat, é um OAI Open Air. Mas uma coisa que nós fazemos diferente, para haver compatibilidade com estas Guidelines, diferentes, diferente do passado, é que nós não precisamos de ter um set Open Air. Antigamente, para se fazer, estar compatível com as Guidelines Open Air, era preciso obter a um conjunto de questões relacionadas com os conteúdos, os metadados, e o uso, o uso de um... dataset, de um set específico para o Open Air. Agora isto não é preciso, vocês não precisam de ter uma coleção denominada Open Air. Podem continuar a ter, e em função do nosso... da forma como nós desenvolvemos os repositórios em Portugal, possivelmente vamos continuar a ter, ok? Para facilitar também toda esta interligação entre o Recap e o Open Air. Mas não é necessário ter um set específico. Porquê? Porque não é necessário filtrar conteúdo para um set específico. É necessário expor o conteúdo do meu repositório de uma determinada maneira, a partir de um perfil de aplicação Open Air, que segue WM Core e Data City. Não é preciso eu filtrar conteúdos para dentro de uma coleção e depois dizer ao Open Air, tomem esta coleção onde eu filtrei os conteúdos que são relevantes para ti. O Open Air quer todos os conteúdos relevantes, quer todo o conteúdo de um repositório científico, e eu depois já explico alguma coisa mais à frente, relativamente ao quando eu falo de todo o conteúdo relevante. Mas não precisa de ser necessariamente numa coleção. Pode ser todo o repositório, ou há aí default, o que é preciso é estar exposto de uma forma que segue as guidelines, que segue o Application Profile no Open Air. Depois, importante, suporta vários esquemas de identificação para os diferentes entidades que são relevantes para o mundo da publicação científica e dos dados científicos. Portanto, autores, organizações, financiadores, trabalhos académicos, etc. Portanto, o Open Air quer diferentes esquemas, diferentes identificadores persistentes, diferentes esquemas de identificação. O que é importante é nós promovermos a utilização ao máximo de identificadores persistentes para as diferentes entidades que compõem este mundo da informação científica, porque este é o grande problema de nós não podermos ligar as coisas, é porque não há identificadores persistentes. E se tivermos identificadores persistentes logo na casa-mãe, na casa da partida, que são os repositórios, isto facilita depois toda uma construção de serviços de valor acrescentado. E depois, a utilização de vocabulários controlados, que é muito importante para usarmos todos a mesma linguagem. Por exemplo, quando falamos de tipos de outputs, de tipos de publicações, é muito importante. Nós já usávamos o que era estabelecido nas guidelines driver, mas agora o co-ar expandiu e tem mais, o Confederation of Open Access Repositories expandiu e tem mais diferentes tipos de publicações, e então é importante nós usarmos. E também, relativamente aos Access Rights, seguirmos todos as mesmas informações para que nos possamos entender facilmente. Nós aqui estamos relativamente bem, em Portugal, porque somos todos muito, fomos todos, há um driver compliant desde muito cedo, e portanto, a este nível não temos tanta perda de qualidade como existe em muitos outros países onde não se seguem normas, por exemplo, restritas relativamente aos Access Rights. E pronto, isso são umas guidelines que visam, que são compatíveis com a política e que visam realizar a política. Pronto, neste, para ser mais sistemático e para vocês visualizarem o que é que nós pretendemos aqui a partir destas guidelines, temos aqui um perfil, o perfil de aplicação destas guidelines que integra, como vocês podem ver, informação explicitamente da Blinkor e informação explicitamente da Atacit. Nós queremos ter informação de identificadores ao nível do autor, queremos ter informação muito estruturada ao nível do financiador, onde não queremos ter só um link a um projeto, mas queremos ter um identificador persistente do financiador, uma informação explícita do funding stream e do projeto. Depois temos aí também os resource types, portanto, usarmos os vocabulários controlados ao nível do type, do access to write e da versão, que também é muito importante. E depois também podermos ter mais informação ao nível da relação com outro tipo de recursos, os related identifiers, que é muito importante, quando nós estabelecemos link entre publicações e dados, ou entre publicações e software, ou entre dados e publicações. E também, se pudermos usar isso, também ao nível, isto é mais importante, claro, quando falamos de revistas e não tanto de repositórios, mas também ao nível da forma como expomos a informação para a citação, que também é bastante relevante para facilitar todo um conjunto de serviços que facilitam a exportação, as referências bibliográficas, e que facilitam a citação dos documentos. Pronto, basicamente é esta a informação aqui que é relevante para as guidelines. Em termos do Open Air, só em dois minutos, em termos de implementação das guidelines do Open Air no recap, o que é que está a ser feito, deveria ser aqui o meu colega José Carvalho a fazer esta parte, mas ela está numa reunião, e nós vamos aqui dizer o que é que já está a ser feito, o que vocês podem esperar do recap, na implementação das guidelines. O que é que está a ser desenvolvido neste momento? Já em fase de teste, num repositório de teste. Estão a ser, foram criados formulários de depósito, que são adaptados ao contexto nacional, mas que facilitam já a introdução da informação que não está explícita neste momento, e que é necessário termos para as guidelines do Open Air. Depois, é muito importante que, a partir da FCTF, CCN, e da Universidade do Minho, com a coordenação do, a partir da coordenação do recap, foi criado um grupo no The Space, um grupo da Dura Space, que gera o The Space, para a implementação destas diferentes relações com o Open Air. Principalmente a implementação das guidelines, e a implementação de uma forma mais fácil e explícita da Content Acquisition Policy. É um grupo que não é só constituído pelo FCT e pelo recap, também é constituído por outros players importantes da Dura Space, empresas até que implementam The Space em muitas instituições do mundo, e da Europa em particular. mas aqui a Portugal terá um protagonismo aqui neste grupo, sendo que, por exemplo, o João Moreira é o coordenador que vai assegurar um bocadinho que este grupo funcione de implementação de todas estas informações relevantes no Open Air. Para que, por defeito, no código das diferentes e das futuras versões do The Space, isto está a ser feito explicitamente para a versão 7, já há estas compatibilidades todas que nós aqui falamos, ao nível da Content Acquisition Policy e das Guidelines, já estejam implementadas. Depois, não é só preciso fazer alterações ao nível de cada repositório. Quando depositamos informações, é também ao nível do recap, do próprio portal de recap, quando agrega a informação. E, portanto, o portal de recap, neste momento, já está habilitado para agregar o esquema do Open Air. Um esquema que depende dos tais campos Dublin Core e Data City. E depois, há também aqui um alinhamento e um mapeamento importante, principalmente ao nível da informação de autor, com o Ciência Vitae. Portanto, estão a ser desenvolvidos estes mapeamentos e para que seja assegurado que estes mapeamentos funcionam aqui neste ecossistema de informação do PT CRIES em Portugal. Portanto, também está a ser trabalhada esta parte da submissão para repositórios a partir do CV, que também é importante e que também será fundamental para o recap e também com informação relevante no contexto do Open Air. Portanto, o que é que está a ser feito? Está a ser transformado aqui o prefixo dos projetos em campos distintos. Isto é que é o mais importante. Nós, neste momento, vocês sabem, vocês conhecem esta string aqui do Info, é o Repo, o Grant Agreement, é a forma como explicitamente nós traduzimos a informação do financiamento, quando nós queremos pôr informação da FCT ou informação da Comissão Europeia. As novas guidelines do Open Air introduzem aqui uma informação mais complexa e mais completa, que não é numa string completa onde nós temos toda a informação, mas é porque diferentes campos onde introduzimos a informação do financiamento, do financiador, queria dizer, a informação do funding stream, a informação do ID do projeto. Mas podemos não ter a informação do funding stream e podemos só ter o financiador e o projeto. Mas queremos, por exemplo, também ter informações do ID do financiador, por exemplo. Muitos financiadores têm já, a partir de uma iniciativa da Crossref, que antigamente se chamava Fundref, que agora não tem essa designação, mas que está debaixo da Crossref, já há DOIs atribuídos ao próprio financiador. Portanto, nós queremos promover a utilização também dos DOI de financiador dentro dos repositórios. para que exista toda esta interligação de identificadores persistentes. Portanto, há desde logo esta transformação aqui do prefixo. E esta é uma transformação que é mais complexa, desculpem, que é mais complexa nós fazermos agora. Depois, é importante também, nos formulários de depósito, que estão a ser testados, já é numa instalação no repositório de teste, há esta questão de introduzir já os identificadores dos autores. A partir do Ciência Vitae, quando tem o ID do Ciência Vitae, do Ciência ID, desculpem, ou o Orkid. E, portanto, o que o Open Air quer é o Orkid, claro. O que o Espaço de Informação Nacional quer é o Ciência ID com o Orkid, mas o Open Air quer o Orkid, e, portanto, o que nós queremos é que logo no processo de depósito seja fácil introduzir esta informação e seja fácil nós captarmos o ID, para depois o expormos na informação dos metadados para o interface ao IPMH, que é o que os agregadores querem e que é o que o Open Air quer. E aqui está um exemplo da exposição dos metadados de identificadores ao nível do autor, e, portanto, ao nível do Orkid. Vocês podem ver, aí logo abaixo deste exemplo, o José Carvalho tem o Orkid e o Ciência ID, e o Open Air vai ter resolvers do lado do Open Air que vão interpretar este Orkid e dizer que todo este output é deste autor inequivocamente, que é o que neste momento não é possível fazer em nenhuma infraestrutura, a não ser que se tenha IDs. E, portanto, não é possível fazer também no Open Air. E depois também termos, por exemplo, aqui informação ao nível do DOI e do financiador, e expor a informação ao nível das versões, dos tipos de recurso, etc. Pronto, temos aqui um exemplo, já que a partir deste tal repositório que está a ser testado. Pronto, quais é que são os planos para terminar esta parte? Queremos documentar tudo muito bem este processo que está a ser desenvolvido entre a equipa do Minho e a equipa do Recap em Lisboa. Vamos aplicar num SARI piloto, este é o objetivo da equipa de coordenação do Recap, é que estes testes que vão ser feitos agora numa instalação de teste sejam depois aplicados num SARI e depois, quando tudo estiver maduro, aplicar-se a todos. Documentar bem isto para que todos os outros repositórios que não sejam do serviço de alojamento dos repositórios do Recap possam também beneficiar e implementar nos seus repositórios. E claro, por causa das guidelines do Open Air serem também o standard mundial, as próprias condições de agregação do Recap vão também mudar para alinhar com algumas questões que são absolutamente críticas e que estão explicitas nas guidelines do Open Air, como toda esta importância dos identificadores persistentes e dos vocabulários controlados são quase, serão obrigatório cumprir com estas novas condições no futuro. Pronto, relativamente a toda esta parte da Contra de Acquisition Policy, da Contra de Acquisition Policy, das guidelines, está falado agora, só dizer que é importante nós termos noção que por trás da infraestrutura do Open Air funciona um conjunto de serviços que permitem que seja possível todo o processo de agregação, o cumprimento da política e toda a resolução dos diferentes links e das diferentes interligações entre os diferentes produtos e as diferentes entidades. Isto é feito basicamente a partir de serviços de test mining e a partir de um serviço que é um Catch-all Broker Service, que é o que faz, o Broker o que faz estes links todos a partir da informação que é enriquecida de test mining. Basicamente eu só queria alertar que é para vocês estarem bem informados relativamente do que é que acontece com a informação que nós captamos de vocês. Antes de dar a palavra ao André, deixar explícito alguma informação aqui a este nível do que é que ocorre por detrás. Esta é uma imagem que muitos de vocês já viram em várias apresentações que nós vamos fazendo, mas que têm novidades e portanto eu vou reusá-la identificando e destacando aqui o que é que é novo no Open Air e com o que é que os vossos repositórios que estão agregados no Open Air vão conviver e por isso beneficiar. Portanto, nós agregamos conteúdo de vários content providers, vários tipos de content providers, onde não só temos content providers explicitamente de publicações e dados, mas também temos registro, ok? E aqui o que é importante é que o Open Air estabeleceu já um acordo com o Orkid e vai ter toda a informação do Orkid também incorporada na infraestrutura. Nós já temos isto a funcionar 80% em beta neste momento, não é o que vocês veem em produção, ok? Mas nós já temos isto em beta. E em beta temos também já, e queremos até, a grande meta era conseguir fazer isto antes do verão, não sabemos se vamos conseguir, mas de certeza em 2019. E temos também uma ligação com outro tipo de registros ou de provedores de conteúdos muito significativos. Desde logo o Crossref, que já temos, todas as publicações, o Open Air, no espaço de informação, tem toda a informação, tem todas as publicações que têm em dois, ok? Elas só estão visíveis se forem Open ou se estiverem ligadas a um projeto, porque de outra maneira não estão disponíveis. Mas o que nós vamos passar a ter é que elas vão passar a estar disponíveis a partir do momento em que clicarmos no botão e pusermos público o que neste momento estamos a desenvolver em beta. Mas na versão beta esta informação já está. Temos todo, existe uma iniciativa muito importante que se chama Software Heritage, onde se procura ter um arquivo mundial de software para a área científica de investigação. E este repositório de software existe, tem milhões de registros de software e o Open Air já o tem também na sua infraestrutura, não está em produção, mas já o tem e portanto está nesta mudança que está a haver aqui na infraestrutura. E pronto, estamos ligados diretamente a outras iniciativas de onde eu destaco a DataSeat por causa de toda a parte dos dados e a iniciativa Unpaywall também onde nós beneficiamos do trabalho que o Unpaywall faz para identificar onde é que estão versões abertas de determinada publicação e nós também temos esta informação que vai completar e complementar a informação que nós já trazemos dos diferentes Content Providers. Importante a este nível ainda dos providers é que nós, o Open Air está a desenvolver já a um nível de piloto, ok? Esta parte, este quadradinho aqui do lado direito, um trabalho a um nível de piloto com infraestruturas relevantes a nível europeu. A nível iniciativas como das Humanidades Digitais a Dariá, iniciativas das Ciências da Vida o Elixir, o IPOS, o Partenos, a AGI, onde nós estamos a trabalhar com estas infraestruturas disciplinares ou com estas comunidades de investigação no enriquecimento dos nossos conteúdos e no desenvolvimento de serviços de valor acrescentado e portanto de enriquecer aqui todos os nossos conteúdos. A este nível o que nós beneficiamos muito é o nível de ferramentas, de processos, de web services que existem nestas infraestruturas e que fazem parte também de um ecossistema de ciência aberta que nós precisamos de ligar às publicações e aos dados. Depois, vocês já conhecem, nós construímos aqui este espaço de informação Open Air que é quase um crise europeu onde ligamos as várias entidades, os vários tipos de produtos, temos um conjunto de processos importantes de limpeza, de validação, de inferência, etc, e construímos um research graph, um espaço de informação Open Air com serviços úteis aos utilizadores e portanto a forma como nós vendemos estes serviços agora é numa lógica de dashboards. dashboards para gestores de repositórios, dashboards para utilizadores, para investigadores, dashboards para comunidades de investigação, dashboards para funders. Pronto, e eu gostava só de destacar este novo mundo que é não só agregar informação dos repositórios mas ter aqui um conjunto de outros serviços mundiais que nós também temos a informação e que vamos por isso enriquecer a informação do Open Air e por essa via também poder enriquecer também os, de cada repositório. uma outra forma de ver isto e de materializar isto portanto agregamos de muitos provedores de informação fazemos test mining do full text e portanto precisamos de ter o full text dos vossos repositórios para poder enriquecer o Open Air e por essa via enriquecer também os vossos conteúdos e para que os vossos conteúdos sejam mais relevantes para os diferentes serviços que são desenvolvidos e temos também um serviço de depósito que pode ser usado para comunidades adicionalmente aos vossos repositórios. Construímos então com isto este espaço este Open Air Research Graph que é um conceito que vocês ouvirão falar nos próximos anos cada vez mais nós podemos dizer que é o espaço de informação Open Air mas é o Research Graph do Open Air que nós queremos que seja muito relevante é relevante atualmente mas o que nós queremos é que ele possa ser relevante para as instituições não só para os financiadores mas também para as instituições que estão carentes de serviços relevantes que ligam informação que têm métricas e que custam muito dinheiro e que nós queremos desenvolver um Open Air Research Graph que seja sustentável a partir de cima mas também sustentado pela comunidade que são que somos todos nós que estamos aqui a participar neste webinar para ter um grafo completo com cada vez mais informação que traz da vossa informação e que junta a outra informação que faz de duplicação que faz um merge de registros para que não haja registros duplicados que é participatório portanto que é de base participatória como é a infraestrutura Open Air porque todos vocês ficam compatíveis com guidelines e depois fornecem conteúdos que tem uma abordagem descentralizada e aqui é muito importante que portanto recolhe informação mas depois devolve de volta aos gestores de repositórios recolhe informação e constrói serviços de volta para as comunidades de investigação e queremos que seja confiável portanto este é aqui é um slide que nós temos apresentado agora muito recentemente a partir de 2019 e que queremos sempre vender esta ideia deste Open Air Research Graph que é queremos que seja o mais completo grafo de informação científica do mundo que seja construído a partir da base que seja construído a partir de cada um de nós e não pertença de uma entidade única e com fins que não seja o desenvolvimento da informação e de cada instituição e pronto começamos a alongar muito só queria completar para ficar explícito era esta parte aqui sim que às vezes suscita muitas dúvidas o que é que nós neste Open Air Research Graph queremos e fazemos quando fazemos a tal desculpem duplicação de duplicação temos que depois arranjar uma palavra em português para isto que é a fusão dos registros mas que são processos complexos para diferentes tipos de produtos para as publicações o que nós fazemos é que vamos aos IDs vamos aos identificadores persistentes vamos aos estículos vamos aos autores vamos às datas e se houver aqui equivalências eles são agrupados para os datasets só fazemos ao nível dos dois não fazemos a nenhum outro nível para isto pode explicar que isto não é uma ciência portanto exata pode haver aqui falhas ao nível das publicações são estas equivalências que nós estabelecemos e portanto pode haver algumas falhas nós podemos eventualmente fundir um conference object uma apresentação numa conferência com um artigo publicado numa revista porque tem exatamente o mesmo título e foi publicado pelos mesmos autores ainda por cima no mesmo ano e portanto vocês podem ver estes dois registros fundidos no Open Air quando eles são dois no vosso repositório isto pode acontecer ao nível do software também só trabalhamos ao nível dos IDs e ao nível de outros produtos já procuramos trabalhar mais já procuramos ter mais informação e quase que aplicar a mesma estratégia que usamos para as publicações ao nível do software também agrupamos por URL portanto se um repositório tem um determinado registro de um software e outro repositório software Airintages por exemplo também tem esse registro do software mas eles ligam todos ao mesmo URL de origem nós percebemos que é o mesmo registro e fundimos mesmo que não tenha DOI basicamente é isto que funciona pronto esta é a informação que eu pretendia estabelecer estão vários serviços por trás desta Contact Acquisition Policy destas guidelines e destas infraestruturas que vocês conhecem onde precisam de validar a informação onde fazem onde fazemos o mining onde temos o broker e é assim que funciona o que eu iria apresentar agora é o broker mas vocês já sabem como é que o broker funciona porque a maior parte de vocês já participou em webinars anteriores o broker é o tal serviço que liga essas coisas todas e que depois apresenta reenriquecimentos para vocês que o André agora vai apresentar-vos mais em detalhe no entanto se houver agora alguma questão eu podia já responder a uma ou duas e depois avançávamos para o André porque o André é muito mais a um nível prático de explicitar o que é que nós temos no Provide e fazer demos portanto não sei se há perguntas não há ok se vocês tiverem alguma pergunta sobre essas questões que são particularmente importantes porque nós queremos mudar completamente o que nós agregamos de vocês no Open Air ok pronto faço aqui interrompo a minha apresentação e passo aqui para o André seguir com este webinar e para uma parte do Provide explicitando o que é que vocês podem absorver e beneficiar do dashboard para gestores de repositórios e utilizar todos estes serviços aqui muito bom dia a todos portanto eu vou passar a apresentar o serviço do Open Air para gestores de repositórios que é o Open Air Provide e é um serviço que permite o enriquecimento dos metadados das coleções dos repositórios permite também a visualização de estatísticas relativamente à utilização dos conteúdos do repositório e também permite aos gestores dos repositórios compreender e monitorizar a agregação que o Open Air realiza do seu repositório portanto eu vou começar por apresentar o contato de provadas da dashboard é um ambiente de trabalho que agrega uma série de funcionalidades a partir do qual vocês podem de uma forma bastante simples aceder a uma série de serviços numa só localização e entre elas destacam-se o serviço de validação que permite validar o repositório de acordo com as guidelines Open Air disponibiliza também o serviço de registro onde numa primeira fase o repositório realiza o registro no Open Air e a partir desse momento ele passará a ser agregado pelo Open Air e o estado do repositório poderá validar daí por diante o seu repositório de acordo com as guidelines Open Air poderá também consultar tudo aquilo que são os metadados que podem ser uma mais-valia para o repositório que poderão enriquecer os metadados do repositório o Open Air através do serviço Broker através das ferramentas TaxMining e Inferência vai encontrar metadados que podem enriquecer os conteúdos do repositório e por fim o serviço de estatísticas que caso os setores repositórios ativem este serviço poderão visualizar estatísticas de uso da sua coleção e que podem visualizar de forma privada digamos no dashboard e também ficarão visíveis essas estatísticas no perfil público do repositório no Open Air Agora detalhando cada um dos serviços um pouco mais eu de seguida irei também fazer uma breve demonstração do dashboard para que tenham uma percepção mais legal de como é que isto funciona começando pelo serviço de validação então o estudo repositório poderá selecionar numa primeira fase qual é o tipo de repositório se é um repositório institucional de publicações se é um repositório de dados por exemplo e depois estar digamos o repositório perante as guidelines do Open Air e verificar se é compatível onde é que podem ocorrer alguns erros o Open Air indica também onde é que existem esses erros se existirem tornando-se mais fácil para o estudo do repositório numa fase posterior proceder a essas mesmas correções no seu repositório o serviço de registro que permite o registro de um de um provador de conteúdo seja um repositório institucional um repositório de dados revistas científicas ou agregadores a partir deste momento que um estudo repositório faz esse registro poderá usufruir destes serviços Open Air o serviço de enriquecimento que será digamos um dos serviços mais aliciantes para um estudo repositório porque poderá de forma bastante fácil e intuitiva enriquecer os metadados dos seus conteúdos e destacam-se o conjunto de metadados que o Open Air oferece digamos ou indica que podem enriquecer os conteúdos e destacam-se os identificadores persistentes por exemplo nós poderemos fazer o depósito de documentação no nosso repositório mas não damos indicação do DOI se de facto essa publicação tiver um DOI e nós não a depositamos o Open Air vai conseguir pelas ferramentas de text mining e inferência vai identificar que essa publicação tem um DOI em falta vai avisar o gestor do repositório e o gestor do repositório sabendo essa informação poderá posteriormente colocar essa informação no registro no seu repositório o Open Air identifica também o que é muito importante ligação a projetos que também poderá ser muito vantejoso sobretudo no momento de fazer o reporte para o financiador como para a FCT ou para a Comissão Europeia identifica também versões em acesso aberto poderá ser interessante por exemplo em situações em que nós apenas temos no nosso repositório uma versão em acesso restrito no entanto poderemos enriquecer o acesso digamos ao registro que nós temos com uma versão em acesso aberto que se encontra alojada noutra fonte digamos existem também entre outros ligações a assuntos noutras áreas da ciência e resumos como por exemplo resumos em outros idiomas se o gestor do repositório considerar que poderá ser relevante colocar um resumo noutro idioma que não aquele que tem no seu repositório o Open Air também indica e poderá o gestor poderá incluir essa informação no seu repositório por fim o serviço de estatísticas é um serviço que deverá ser ativado pelo gestor do repositório e contém informações de estatísticas de uso do seu repositório o número de visualizações de cada uma das publicações o número de download digamos serão as estatísticas mais básicas e depois poderão também obter alguns relatórios de estatísticas que são personalizados do corpo e aquilo que são as necessidades do gestor do repositório e mais à frente vou também mostrar como é que podem aceder a esta área portanto esta é digamos a para a visualização de aquilo que é o dashboard assim que um gestor do repositório acede ao serviço da seguida poderá visualizar a lista de metadados que podem enriquecer os conteúdos estes enriquecimentos podem ser visualizados à medida que o gestor aceder ao dashboard mas também poderá por exemplo subscrever notificações por exemplo mensais em que o gestor de forma automática irá receber na sua caixa de e-mail o conjunto de eventos que podem enriquecer o seu repositório aqui os metadados que são subscritos ficam ao critério do gestor que receberá apenas aqueles eventos que indicar e com frequência que desejar na seguida temos aqui uma pré-visualização de aquilo que são os eventos poderemos encontrar eventos que podem enriquecer um pouco mais a coleção na coluna da esquerda a coluna more indica metadados que digamos por um lado por exemplo um identificador persistente o repositório já pode conter a informação de um identificador persistente numa publicação em particular ou então do Open Air encontrou ainda outro identificador persistente adicional e que o gestor poderá considerar para a inclusão na coluna do missing do lado direito encontramos metadados que não existem efetivamente nas publicações do repositório e de que destacam-se a ligação a projetos e identificadores persistentes como por exemplo os dois esta é uma informação mais em detalhe sobre como poderemos visualizar os enriquecimentos este é um exemplo de uma ligação ao projeto onde nós podemos verificar na zona sombreada à verde a informação do projeto e do financiador e do programa de financiamento o repositório poderá digamos usar esta informação e depois acrescentá-la no registro no seu repositório de seguida as estatísticas para que possam ter acesso a este serviço no menu das estatísticas deverão fazer a ativação do serviço depois de proceder à ativação das métricas deverão fazer uma configuração no vosso repositório e assim que o Open Air receber digamos esse pedido de ativação vai também proceder do lado da infraestrutura a uma série de atualizações e assim que todo esse processo estiver finalizado o gestor será informado e a partir desse momento as estatísticas estarão ativas e disponíveis para acesso público digamos esta é uma pré-visualização de aquilo que são as estatísticas que estão do lado direito da página mais à frente também vou mostrar mais em detalhe Outra informação também muito importante que vocês podem visualizar no dashboard é a informação digamos do histórico da agregação que o Open Air faz dos repositórios com esta informação vocês têm a noção real de quando a Open Air digamos fez a recolha de informação do repositório e assim sabem que digamos a que data é que se refere à informação que o Open Air tem pública do vosso repositor no exemplo que estamos a visualizar digamos a informação que está disponível no momento na página de pesquisa do Open Air refere-se ao dia 16 de março de 2019 agora de seguida vou fazer uma apresentação breve do serviço do Open Air para o Vibe para que possam aceder uma nota inicial relativamente ao acesso ao serviço para que o gestor do repositório possa aceder ao dashboard e visualize a informação do seu repositório deverá criar uma conta de utilizador no Open Air e de seguida garantir que o e-mail utilizado para criar essa conta corresponde ao e-mail utilizado para registar o repositório no Open Air só dessa forma é que assim que acedem ao dashboard poderão visualizar o repositório se porventura no momento de registro quando acederem ao dashboard não visualizarem o vosso repositório quer dizer que estes endereços de e-mail não não são iguais isso a partir desse jeito vocês podem fazer chegar essa informação por exemplo por e-mail vocês indicam qual é que seria o e-mail que gostariam de associar ao repositório e nós depois asseguramos que existe essa correspondência e a partir desse momento poderão então aceder aqui à informação do vosso repositório começando a visualizar os serviços vamos clicar aqui no menu dashboard esta é uma primeira pré-visualização onde temos aqui o acesso mais rápido aos serviços vou começar pelo menu superior no menu sources vou destacar a opção update aqui visualizamos o repositório neste caso vou utilizar a conta do repositório da Universidade do Min selecionando o repositório eu poderei atualizar a informação básica do repositório informação descritiva e mais mais importante é a opção update interfaces aqui nós poderemos indicar o endereço ao i.pmh que o testador do repositório quer que o Opener utilize para agregar os conteúdos basta preencherem aqui neste campo esse endereço e no final fazem salvar a informação e a partir desse momento o Opener irá utilizar esse endereço ao i.pmh para fazer a agregação de conteúdos do repositório de seguida vou destacar aqui no menu de compatibility a informação do histórico de agregação do Opener informação que eu mostrei há pouco seleciono uma vez mais o repositório e poderemos visualizar todo o histórico de agregação que o Opener realizou para o repositório se tiver aí a curiosidade de visualizar todo o histórico dessa agregação poderão no fundo da página clicar em cima o Result e terão acesso a todo o histórico de agregação que o Opener realizou do vosso repositório de seguida vamos ver o serviço de validação que é no menu compatibility validate e é aqui que nós poderemos então testar o nosso repositório face às guidelines Opener no caso de se tratar de um repositório institucional selecionamos aqui esta opção e a partir de aqui basta seguir os passos que são bastante simples eu vou só mostrar aqui o primeiro passo em que selecionamos qual é digamos o set que nós queremos testar neste caso eu queria testar o set Opener e a partir de aqui vou seguindo as indicações como são solicitadas indico nesta fase quais são digamos as guidelines que eu quero testar sigo as opções até o fim de seguida o gestor irá visualizar se efetivamente o repositório cumpre ou não com as guidelines e também indica caso existam alguns erros indica onde é que existem alguns erros que o gestor do repositório poderá consultar e posteriormente corrigir para que então fique em total conformidade digamos assim de seguida vamos à visualização dos enriquecimentos que o Opener disponibiliza aos todos os repositórios para enriquecerem os seus metadados essa informação encontra-se no menu content event uma vez mais selecionamos o nosso repositório e visualizamos a listagem do conjunto de enriquecimentos que o Opener identificou para o repositório como já falei anteriormente nós temos duas colunas a coluna maior e missing daqui deste conjunto de enriquecimentos nós temos as versões em acesso aberto os identificadores persistentes e depois uma série de assuntos por áreas científicas digamos assim do lado direito em missing destaca-se a ligação a projetos a ligação a identificadores persistentes e a ligação a resumos temos também a ligação a assuntos em várias áreas disciplinares a título de exemplo vou visualizar por exemplo enriquecimentos para projetos ligações a projetos para tal eu clico no nome do evento e a partir deste momento são apresentados os resultados para os quais o Opener identificou uma ligação a projeto estou a procurar a página para terem uma percepção mais real ou seja nós temos informação básica de registro a registro e a fundo verde destaca-se o enriquecimento que nós estamos a visualizar e que desejamos encontrar que é a ligação a projetos nós aqui conseguimos encontrar o identificador do projeto e para facilitar de alguma forma conseguir identificar qual é que é a entidade financiadora entre parênteses nós temos a informação do financiador que neste caso é FCT e do programa de financiamento que é o POS a partir deste momento se o gestor do repositor considerar que esta informação é importante poderá fazer a colocação desta informação digamos no registro nos metadados do documento quanto às notificações que permitem que o gestor receba esta informação de forma frequente sem ter que vir digamos aqui ao dashboard de forma aleatória tentar perceber se existem mais enriquecimentos ou não o gestor poderá subscrever notificações e para tal no topo superior na página aliás na parte superior da página vocês podem visualizar o botão subscribe to these events este botão está sempre associado a cada um dos eventos e se o gestor quiser receber esta informação sem ter que se preocupar em andar à procura aqui no dashboard basta clicar neste botão em primeiro lugar vai dizer com que frequência é que deseja receber a informação poderá receber a informação em tempo real ou seja sempre que o planeiro encontra um evento irá receber um e-mail ou então se quiserem receber apenas uma vez por mês escolhem a opção mensal e de seguida basta clicar na opção subscribe e irão receber no e-mail de registro digamos do vosso repositório estes eventos ou seja uma vez por mês irão receber a lista de todos os eventos com informação de ligação a projetos de forma bastante simples de seguida vou apresentar o serviço de estatísticas que se encontra no menu metrics neste caso o repositório já precedeu a ativação do serviço de estatísticas portanto já aparece aqui esta etiqueta enable caso o vosso repositório ainda não tenha estatísticas ativas irão ter aqui uma etiqueta a vermelho com a informação de enable e vocês clicando nessa opção a partir desse momento irão visualizar uma série de instruções que vos permitirão ativar o serviço e posteriormente assim que o serviço for ativo pelo openair e vocês fizerem as devidas configurações irão visualizar esta informação e assim clicarem no repositório já vão poder visualizar esta informação que estamos a ver agora é apresentada por defeito é um conjunto de estatísticas mais elementares como o número de visualizações neste caso é o número de visualizações do documento no openair via openair temos também o número de visualizações no repositório local e destas 18 foram a partir do openair e também o número de downloads estes números estão representados por uma gráfica também na página gráficos estes que podem fazer também o download se assim o desejarem e adicionalmente através desta opção do get statistics report o gestor poderá obter relatórios de estatísticas mais detalhados digamos assim se clicarmos aqui podemos encontrar estas 5 caixas cada uma delas referência a um relatório em específico de acordo com aquilo que são digamos as estatísticas a tipologia de estatística vocês o gestor de repositório poderá selecionar esse relatório e a partir daí tem a possibilidade de definir por exemplo vou abrir o meu relatório um conjunto de filtros que vos permite ter um relatório de estatística específico para aquilo que é aquilo que o gestor necessita poderão definir o intervalo de datas por exemplo e aqui neste filtro do item identifier o gestor poderá identificar por exemplo o endereço para um set específico ou para uma publicação específica e irá obter dessa forma um relatório de estatística só para este set que identificou ou registro que identificou no final depois de definirem os filtros clicam em get report e irão obter esse relatório de estatísticas a partir do momento que ativam as estatísticas irão visualizar aqui neste momento como eu estou a demonstrar mas irão também possibilitar a visualização de estatísticas no perfil público do repositório no Upaner de seguida vou então apresentar o serviço de descoberta do Upaner que é o serviço Explore a partir do qual nós poderemos encontrar a informação dos repositórios e de todo o conjunto de publicações que o Upaner agrega de momento o Upaner agrega mais de 27 milhões de publicações mais de um milhão de dados de investigação de uma grande variedade de repositórios e outros provedores de conteúdos com ligação também a um conjunto de financiadores internacionais neste momento temos ligados 18 financiadores deste serviço destaca-se o serviço de pesquisa que é o mais óbvio que permite a pesquisa em todos os conteúdos que o Upaner agrega permite a pesquisa de repositórios que são compatíveis com o Upaner isto poderá ser interessado por exemplo para um investigador que a partida não saberá onde é que poderá depositar as suas publicações ou resultados de investigação aqui a partir daqui poderá fazer a pesquisa de um repositório compatível com o Upaner para fazer esse depósito e o serviço link onde tanto o estudo repositório como o investigador poderá fazer a ligação da sua publicação ou o resultado de investigação a um projeto ou a comunidade ou mesmo ligar por exemplo um artigo científico ou um software esta é digamos é uma visualização daquilo que é o perfil público de um repositório eu de seguida vou também fazer uma breve apresentação permite-nos de uma forma muito simples visualizar o número de publicações algumas estatísticas e permite-nos também fazer digamos a exploração da coleção através da utilização de alguns filtros utilizando os filtros para isolar os documentos por financiador por projeto entre outros eu vou agora fazer uma breve demonstração do serviço que se encontram em explore.openair.eu o serviço de pesquisa é bastante simples vocês podem logo na página inicial digitar aquilo que vocês desejam encontrar seja publicação seja um repositório no entanto o que eu sugiro neste caso para encontrarmos informação do repositório é que acedemos é que possamos aceder ao menu search e de seguida selecionar a opção publicações aqui para explorar digamos os conteúdos que estão agregados a um determinado repositório como podem verificar no momento nós já conseguimos visualizar uma série de filtros que nos permitem visualizar os conteúdos que desejamos para selecionar para selecionar neste caso eu vou querer encontrar o repositório da Universidade do Minho para tentar encontrar eu vou numa primeira fase isolar os resultados por idioma vou selecionar apenas o idioma português que desta forma muito facilmente vou visualizar apenas os repositórios portugueses por isso agora vou procurar o filtro Content Provider aqui encontro os 100 repositórios com mais publicações com publicações em português eu encontro já aqui o repositório da Universidade do Minho vou selecioná-lo para que veja todas as publicações do repositório do Minho independentemente do idioma eu vou eliminar esse filtro do idioma e a partir daqui eu visualizo todas as publicações que estão agregadas pela Open Air e que fazem parte do repositório o que é que permite aqui o que é que pode ser interessante é que a partir deste momento eu consigo saber por exemplo através do filtro do financiador é que financiadores é que estão associados os documentos publicados no repositório consigo perceber por exemplo que no repositório existem mais de 10 mil resultados de investigação que estão associados ao financiador FCT mais de 1.500 estão associados à Comissão Europeia e por aí além isto pode ser informação importante são dados quantitativos que por vezes poderão ser importantes para uma instituição um projetor de repositório para fazer algum tipo de reporte do seu repositório e aqui poderão encontrar esse tipo de dados poderão também encontrar informação dos projetos que projetos é que estão associados ao repositório e a quantidade de publicações agregadas a cada um desses projetos se quiserem visualizar publicações a que estão associadas a cada um desses projetos basta selecionar esse projeto e a partir desse ponto visualizar e irão visualizar apenas esses resultados mas tem os tipos que costumam aparecer nas páginas de pesquisa como a data o tipo de publicação como por exemplo aqui neste filtro do type onde poderão por exemplo a título de curiosidade ter uma percepção da quantidade de documentos por tipo de documento esta é uma das formas de visualizar a informação do repositório outra das formas que digamos será aquela mais imediata de acesso mais imediato a informação do repositório como é que nós poderemos chegar lá vamos ao menu search e agora fazemos o search por content providers aqui poderemos basicamente digitar o nome do nosso repositório na caixa de pesquisa depois da pesquisa encontro aqui uma lista de resultados aquilo que eu quero é o repositório eu vou selecionar e vamos agora visualizar digamos o perfil público isto é quase o perfil de uma rede social só que neste caso não é de uma pessoa é de um repositório e esta é face visível do repositório assim que ele é registrado no Open Air que tipo de informação nós aqui encontramos por exemplo o número de resultados de investigação que tem associado a informação do financiador neste caso são mais de 11 mil resultados e também o número de documentos em texto integral que o Open Air agrega do repositório e aqui é um aspecto importante como o Pedro já falou anteriormente porque a partir deste texto integral o Open Air consegue realizar uma série de ações de text mining e inferência que a partir desse serviço dessas funcionalidades o Open Air pode apresentar aos gestores dos repositórios uma série de eventos uma série de enriquecimentos para enriquecer para promover as coleções dos repositórios temos também um endereço ao IPMH que o Open Air se encontra a utilizar para agregar os conteúdos e a ligação para a página no Open Air do repositório que informação mais é que podemos visualizar do lado direito temos uma box que nos permite fazer a partilha do repositório em redes sociais mas mais importante algumas métricas para o repositório estas métricas estão visíveis neste perfil público a partir do momento que o gestor ativa as estatísticas no dashboard do Provide a partir desse momento as estatísticas tornam-se também visíveis ao público em geral nesta página do repositório mais em baixo nestas caixas pendentes teremos aqui um conjunto de índices que agrupa os seus conteúdos por publicações por exemplo se quisermos visualizar todas as publicações basta clicar em ver todos caso o repositório contenha também dados de investigação irão visualizá-los aqui também o software neste caso temos também outros tipos de resultados de investigação aqui inserem-se por exemplo apresentações e conferências posters em tirou-se resultados no separador organizações é a organização a qual deve-se encontrar associado o repositório neste caso é o Universidade do MIM e por fim temos mais duas abas com estatísticas uma delas a primeira das estatísticas apresenta as estatísticas relativamente àquilo que é a coleção do repositório o primeiro gráfico representa a quantidade de publicações ao longo dos anos poderão por exemplo ter a visualização neste caso a cumulativa de dados ou seja o total dos resultados ao longo do tempo o segundo gráfico representa a quantidade de publicações por tipo de documento para ser uma forma interessante também de visualizar essa informação temos gráficos outro dos gráficos a informação das publicações por financiador e por fim um gráfico com os projetos mais representativos para o repositório ou seja aqueles projetos que contêm ou que têm associadas um maior número de publicações e que estão depositadas neste caso no repositório os gráficos não permitem uma grande interação no entanto se passarem o cursor por cada uma das barras sempre que a informação não é digamos de visualização imediata poderão passar o cursor por cima de cada uma das colunas e visualizam a informação completa por fim temos mais algumas métricas associadas aos repositórios e que neste caso são as estatísticas que o gestor já ativou no dashboard e que também estão aqui visíveis de forma pública estes gráficos caso o gestor poderá fazer o download tenho aqui nas três colunas a opção do download tanto em formato imagem como em formato pdf muito bem penso que consegui apresentar tudo aquilo que desejava destacar aquilo que é mais relevante para os gestores repositórios e que acredito que possa ser mais digamos que possa responder mais às necessidades imediatas de um gestor repositório aquilo que é a atividade do repositório tanto a nível de gestão como da apresentação pública que também é sempre importante portanto a partir de agora gostaríamos de convidar os participantes a colocar as questões dúvidas que possam ter e iremos responder de seguida entretanto também já partilhámos aqui os slides se quiserem fazer o download a partir da drive ou então visualizarem a slideshare do Opener também podem já fazer o download ou ver se quiserem se tiverem alguma questão podem colocar agora ou também contactar-nos por e-mail estão aqui os nossos e-mails estejam à vontade queria só destacar que é particularmente relevante portanto toda esta parte que apresentámos agora aqui dos serviços vocês podem fazer uso se tiverem algum problema de acesso portanto entrem imediatamente em contacto nós podemos resolver portanto às vezes aqui a maior parte dos problemas relativamente ao provide é a história do login portanto é só uma questão de nós fazermos isso muitos de vocês trabalham em universidades grandes em que talvez existam mais pessoas mais do que um a querer aceder portanto é uma questão de vocês partilharem um login nós neste momento para o provide não temos ainda um multi-user portanto não é possível haver vários users portanto no caso tenham uma conta institucional e partilhem entre vocês nós vamos partilhar para além dos slides também a gravação e portanto e para além desta parte aqui que destaquei agora gostava de voltar ao início e dizer então que agora é muito importante nos próximos tempos este webinar serviu para vos apresentar os serviços mas também para vos falar das guidelines e da content acquisition policy eu gostava que tivessem sensibilizados nós muito brevemente quando prepararmos um repositório português vamos dar indicações muito precisas como é que cada um deve proceder para que o Open Air possa passar a agregar não só o conteúdo filtrado do vosso de um set específico onde vocês neste momento estão a expor o Open Access e a informação financiada mas todo o conteúdo do vosso repositório isto é importante pode começar portanto são aqui a perguntar o quanto é que está previsto começar a acontecer quanto mais cedo melhor portanto isto é uma questão de nós de haver um primeiro repositório que faça a aplicação desta mudança e depois partilharemos com outros nós próprios aqui na Universidade do Minho ainda não fizemos mas vamos fazer também muito brevemente e quando fizermos nós podemos partilhar o que é que fizemos e isso pode ser na prática aplicado a todos os repositórios do Recap e basicamente é uma ação simples o que é importante para ver é que convém ser feito com autonomia portanto que os gestores do repositório cada um por si naquele serviço que o André apresentou de update onde se pode fazer o update do endereço OAI que façam e tenham atenção sempre que houver alguma mudança no vosso OAI no vosso repositório não se esqueçam de que vocês são agregados por serviços importantes por esse mundo fora e que se mudaram o endereço isso já aconteceu recentemente com dois ou três repositórios é importante que o façam também no Opanair inclusive recentemente num dos repositórios aconteceu que foi um utilizador de um determinado um coordenador de um determinado projeto que identificou que as suas publicações não estavam a ser agregadas no Opanair e depois foi ter com um gestor de repositório que acabou por perceber que não estavam a ser agregados já há alguns meses por via de não terem mudado fazer o update do OAI isso já aconteceu mais de uma vez portanto tenham sempre atenção que não vivemos numa ilha e estamos a ser agregados por várias e portanto isso será também necessário fazer para de forma autónoma para o tal update pode não implicar mudança do OAI e PMH e até o ideal seria isso manter-se o mesmo OAI do contexto do Opanair mas e deixar de ter lá o conteúdo filtrado é uma das soluções ou poderemos ou vocês podem manter este e depois criar outro OAI para expor todo o conteúdo para o Opanair Sim, sim os slides estão aqui no chat não sei se estão a ver aqui no chat estão um bocadinho aí antes Ladolina temos estava a procurar aqui do nome quem é que tinha perguntado estão aí antes os slides ando um bocadinho para trás no chat que vai encontrar Ok, estejam à vontade para contactar eu acho que é fundamental vocês perceberem quais é que são não só para o benefício do vosso repositório ter mais conteúdos no Opanair dar mais visibilidade é importante poderem beneficiar destes serviços de enriquecimento dos metadados é também um valor acrescentado mas depois verem a fotografia maior e a fotografia maior é que o Opanair terá um papel bastante importante na Europa no Open Science Cloud na construção da Europa no Open Science Cloud portanto por essa via vocês são provedores de informação da Europa no Open Science Cloud e o que o Opanair pretende apresentar-se é como o grafo portanto o espaço de informação onde está toda a informação onde nós podemos construir serviços é muito importante as instituições estão reféns hoje de serviços que não são completos onde nós tentamos ter métricas onde tentamos aceder as publicações como os que vocês conhecem scopes etc mas nenhum é capaz de providenciar uma informação completa e o que era importante existir em termos europeus é que a partir da base a partir da comunidade se construísse uma infraestrutura que depois nós pudéssemos construir serviços em cima dela de identificação de listas de publicações de métricas etc e é isso que se pretende estabelecer e desenvolver mas enquanto não conseguimos esse desidrato maior já há muitos serviços outros que podem usar terminamos André? gostava apenas de sublinhar que a nossa equipa está disponível para vos auxiliar e sentiam-se à vontade para colocar qualquer tipo de questão qualquer dúvida que tenham na realização dos serviços algo que não tenham compreendido assim tão bem durante a apresentação que é sempre mais rápida poderão enviar e-mail ou até mesmo ligar e nós daremos todo o suporte que necessitarem Ok muito obrigado encerramos então foi um prazer a vossa participação e disponham e acedam também à apresentação e às gravações posteriormente um abraço a todos sim é sempre bastante informação nós tentamos aproveitar este momento mas um webinar é sempre Maria João um webinar é sempre alguma coisa que nós podemos rever depois mais tarde portanto estejam à vontade nós vamos mandar a gravação vamos publicar também no Youtube do Open Air e portanto no canal do Youtube do Open Air podemos rever mais tarde numa noite de insónia poderão rever este webinar um abraço a todos e a todas e um bom resto de dia e boa Páscoa